e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada vídeo de novo a roletinha o vídeo que todo mundo gosta nesse canal aqui ó a roleta daqui que é 9 junto com essa personagem tem uma vida que tá linda eu tô hypado para ela e família se você quiser comprar essa roleta não me conhece eu sou o giz cara mais confiável vem desde o primeiro dia não dá ban você pode confiar quem quiser pode comprar no picos no mercado pago no picpay no seu paypal onde você preferir só chamar no whatsapp 391 24 5597 para caso você chama não responde chama de novo lá que é muita gente fechou então bora para essa roletinha que eu tô raio pado fala minha fé mil e roleta daqui que não Vamos zerar mais uma roletinha Tá lá, minha family Bora que bora Vamos ver As 20 de primeira, me desejei sorte Já começamos guiando O antílope, caraca, que bonito Até o carro tá bonito, family Vamos lá, de 55 Bora que bora Então sim, vamos ver essa dança Curti, hein, caraca, que louco Top, top, ó Por enquanto tá tudo bonito Vamos pra outra Pegar um bannerzinho, cabeça de lobo Tá, vou mais uma Caraca, tá bonita mesmo, hein Pão, 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 pão Pazinha, bonita pá, ferrira Vamos lá, 350 agora Eu tava com 32, vocês viram, né, família Pão, 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 pão Vamos lá, mochilinha Vamos ver essa mochila Mochila diferente Legal, curti 560 agora Vai vir a ICR agora Pão, 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 pão Bander, esqueci do Bander Tinha um Bander ali Agora a ICR, Femini Vamos lá Pão, 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 pão Óbvios Tá aí a ICR, ó Legalzinha também Tá bacana, família Tá bacana, tá bacana demais Agora vamos pegar o personagem Ah não, tem a pistolinha E aí, e aí, e aí Esquimpa a Renet E aí, e aí Bonito também Top Curti Agora o personagem Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão Tá aí, ó Flag mordido Muito bonita Top E agora 2.400 Aqui é que é 9 Vamos ver Aqui é que é 9 Agora Eu sou 24 200 Foi eu tocar essa roleta Linda demais Caraca, linda Já tô repado pra usar ela Família, lembrando Quem quiser comprar CP1 é barato Pra rodar essa roleta Você vai comprar 10k Ainda sobra 2k Pra comprar o pacote Do Rambo E o passe Fechou? Só chamar ela no Whatsapp E bora Bora que bora Hoje eu vou fazer a gameplayzinha Basiquinha Primeira coisa Que eu tenho que arrumar É a HUD aqui Rapidão Se não Ferrou no meio Da gameplay Rapidinho aqui Família Eu esqueci de arrumar a HUD Já tô emprestando A minha conta Pra um monte de gente Aí eu fico sem Fico sem HUD Família Deixa eu arrumar aqui Pão Deixa eu arrumar aqui Rapidinho, né Senão a gameplay Vai ficar feia, né Igual a última Última Nem consegui jogar direito Tá arrumada Sensibilidade Vou meter numa No meio Básico Aí Já vamos pegando Minha Já vamos pegando O meu O meu jogo Vamos lá Vamos equipar Aqui Classe 1 Vamos meter Classe 1 Aqui Nossa Me deu branco Qual a arma Que veio Nossa Me deu um branco Juro Nossa Caraca Deu um branco Temos a de fogo E agora a de arma Tá lá Vou usar essa aqui mesmo Vou confiar nessa classe Caraca Que entrada foda Vamos pegar o personagem Togui Mordir Primeiro skin dela Bonito Bonito Não veio pra cá Mas Whatever Vamos lá jogar uma rank Se eu não vou jogar Se eu não vou jogar Se você destrói Fica aí Caiu Let's Bora Eu desejo sorte Família Enquanto procura a partida Aquele momento De você deixar seu like Para ajudar o guiteiro Você vai deixar o like Totalmente Insano Porque o like Ajuda demais Aqui eu posso Voltar Olha que foda Hacking a ward Ou shot house Shot house Com certeza Eu quero shot house Né família Vocês acham Que eu vou perder Família Família Então já deixa Aquele like Totalmente Insano Aí no vídeo Do guitão Para ajudar O guitão Porque É isso Agora a gameplay Olha que arma Bonita Let's Bora Jogar com ela Agora Olha lá Vou pegar aqui Olha lá Caraca Que linda Bora Bora family Salve Já vou dar aquele salve Salve Bora Eita Preula Que cão Cara rico Também Burgues contra burguês Salmino Bora Mano pulou muito Faz tempo que eu não jogo Tchk9 Eita Que foda Eita Você só dá drop Acho mesmo O que eu gosto de fazer Que julgue What the fuck Lascasta Meu lindo Bora 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 Matei Puti essa arma Puti hein Linda hein Morri Bora Tô ouvindo os cachorros Escuto cachorros Vou fazer aqui Nossa Quanto cara Bora family Bora 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 Só a vitória Não me interessa A gente matar Vamos 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 E outro Vitória jogando muito Ainda mais isso aqui Não tem nada Ah, Gameplay é excelente Arma top Para dar uma boa Gameplay é boa, fala aí Totalmente focado Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, fêmea Suf da brela Aqui pelo meio, pela lateral Correm para mim agora, bora, bora Bora, bora, bora Eita, vou morrer Ai, aviãozinho Por que você me foca? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Pegou minha mão no chão Se dropa, mas faz o que? O cara pulou, velho O cara pulou, velho O cara pulou, velho O cara pulou, velho O que eu faço nessa partida Ah, tá difícil Se eu sou pra caramba Tá difícil Calma aí, vamos aqui Vizio 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 Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Vizio Carpeiro Lockdown Hostiles have captured the hardpoint Vai, fica um de vida, velho E sacanagem Bora, bora, bora Pega, 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 vai, vai, vai Pega, 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 pega Tomou um KS Nós acaba com o pé em cima do cara O que nós espera? Tomou um KS Eita, que chute Os caras nasceram na minha frente, velho Os caras nasceram na minha frente Esse mapa é muito bugado Vou camperar aqui, ó Viu lá Nossa senhora Eu fui camperar e me ferrei Cadê o âncora? Boa, tio Isso aí, quando tem âncora é meca Jogo muito Ah, jogo muito, velho Jogo muito, family Bora, bora, bora Tá melhor compartilha o vídeo aí se você tá gostando dele, hein Hostiles have captured the hardpoint Melhor gameplay do Guitão, ó Ah, não, falei Isso aqui é extra-terre Dropa 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 frame Isso sim, só eu não falei Mas eu ali não tinha ninguém onde que ele apareceu, velho Ele tava no cantinho, meu Bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora Postiles have captured the hardpoint Ah, um, tipo próximo Eu vou camperar aqui, ó Quero ganhar mesmo Quero ganhar mesmo Quero ganhar Meu deus, meu time é muito bom, velho. Como é que meu time faz isso, velho? Como é que meu time trova assim, velho? Vai jogar lá, velho. É que eu entrova, porque eu não entrova. É que eu entrova, porque eu não entrova. Be advised, hostile predators line bound. Lost the lead. É nação muito velho. Mas é foda, velho. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Bring it up, squad. Chat, bota F aí nos comentários, chat. F. Eu dei a vida pra ganhar. Dei a vida. Vocês viram que eu dei a vida, né? Vocês viram. Ah, não, não. Ainda não acabou, chat. Quem deu F aí, não dá des-F aí. Me odeia esse albo. Enemio, chocou! Nosso arco está chegando. Boa! Meu deus! Deu ruim. Deu ruim, família. Agora deu ruim. Carroco! Cambiante da linha. A HARDPOINT CONTESTED. A HARDPOINT CONTESTED. Hostiles capturaram a HARDPOINT. A HARDPOINT é nosso! Cavera-me! Ah, eu não tava no ponto, nossa, que troca Família, esse foi o vídeozão ainda novo aqui, que é nova, que tá lindo, tá excelente Se você gostou, deixa esse likezão aí, acompanha essa final que o Cando Guiteira No drop shot, mas eu tava na frente e não consegui pegar Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, valeu Quem quiser comprar o CP com o Guitão, e é nóis, fui